Vamos embora, porque aqui tem a Artuzindo, excesso de bagagem, hein? Simão, meu povo, música nova do excesso de bagagem! Asga! Ela não é de cut, ela não é de barra Ela não é de descer quando o som toca Não gosta do paredão, o fundo não vai no chão Mas um pouco de ousadia ela gosta Como ela é só um segredo, o sentido tá tudo perfeito É só levar na confiança que ela perde o medo E depois de um beijo na boca, ela já começou a ficar louca Entre quatro parentes ela fica solta Fica solta Eu tô ligado que essa mina é safada Calcinha com cordada, não quer dizer nada Essa fachada é esse seu jeito e não sinto Ela é um perigo e vai entrar na sua mente Eu tô ligado que essa mina é safada Calcinha com cordada, não quer dizer nada Essa fachada é esse seu jeito e não sinto Ela é um perigo e vai entrar na sua mente Ela não é de cut, ela não é de barra Ela não é de descer quando o som toca Não gosta do paredão, o bombom não vai no chão Mas um pouco de ousadia ela gosta Como ela é só um segredo, o sentido tá tudo perfeito É só levar na confiança que ela perde o medo E depois de um beijo na boca, ela já começou a ficar louca Entre quatro parentes ela fica solta Fica solta Eu tô ligado que essa mina é safada Calcinha com cordada, não quer dizer nada Essa fachada é esse seu jeito e não sinto Ela é um perigo e vai entrar na sua mente Eu tô ligado que essa mina é safada Calcinha com cordada, não quer dizer nada Essa fachada é esse seu jeito e não sinto Ela é um perigo que vai entrar na sua mente Com ela é só no cendendo, no sentido tá tudo perfeito É só levar na confiança que ela perde o medo E depois de um beijo na boca, ela já começou a ficar louca Entre quatro paredes ela fica solta Fica solta Eu tô ligado que essa mina é safada Calcinha comportada, não quer dizer nada É só fachada, esse é o seu jeito inocente Ela é um perigo que vai entrar na sua mente Eu tô ligado que essa mina é safada Calcinha comportada, não quer dizer nada É só fachada, esse é o seu jeito inocente Ela é um perigo que vai entrar na sua mente Ele fica assim tirando onda com a minha cara Mas lá na década de 90 Quando ele já fazia sucesso Década de 90, Pedrinho Diga aí Década de 90 Éramos todos jovens Mas digamos 2005, 2006 Pedrinho tava falando, bicho, eu fui no show das antigas mesmo Lá no Pilar Itamaracá Pedrinho tem 19, tu já tá com 40 38 São juntos, 38 38, parceiro 38 e sem cabelo pintado, viu amigão Não posso falar com você, né Eu também, porque eu boto gel e some os cabelos Mas tem um monte Mas ó, você fica falando brincando, tirando onda Chama, né Você lembra quando eu dançava lá Ia pros shows que você fazia Você lembra dessa época? Tá vendo? Eu ia mesmo Praticamente, solteiro Agora deu ruim, né Agora deu ruim, né Mas isso aí, pabagaceira, lembra não? Sim, sim, sim Eu fiquei sabendo, tu tá até tomando suco de laranja agora? Suco de laranja pode não Porque o açúcar, ele absorve rápido Não é isso que eu tô falando Não? Não é isso que eu tô falando Ó, vem cá, me diga uma coisa Você tá fazendo promoção no seu Instagram Como é que a história vai? Isso, era pra eu lembrar mais tempo Mas aí que Rossi Não consegui falar com o Rossi O seguinte O quê? Rossi Ah, Paulo Paulo, Rossi Tá bom E aí tem uma promoção que a gente tá fazendo Eu tava até conversando com o Pedrinho aqui também mais cedo Aqui atrás e... Porque ele chegou na hora Ele chegou cedo Chegou 12h20 e ele tava aqui Pedrinho, vá por mim Vou inflamar Pedrinho, vá por mim Chegue de uma hora Vai nessa Que aí não entra E aí? É barrado É barrado Você não ouviu nada Você ouviu o que ele falou, né? Você tava falando com alguém aí e tá Você não ouviu Próxima vez que você chegar de 1h05 Aqui vai ser barrado na subida da ladeira, viu? Foi o trânsito da... Tá bom Foi o trânsito da local da Gaminon Vai, Homem do Galito Fala como é que é a história aí, Homem do Galito Promoção do Acesso de Bagagem Nós estamos na promoção é o seguinte Você manda sua opinião sobre música Eu tô falando Vai, menino Tô tentando Promoção do Acesso de Bagagem Você manda lá pro nosso e-mail Ou então pra o Arroba Acesso de Bagagem Instagram É, música Opiniões de música Sobre o repertório do Carnaval do Acesso de Bagagem E também alguns compositores Tava conversando com o Pedrinho Que o Pedrinho é compositor Isso também Sobre música Que você pode colocar pra gente Pra gente poder gravar a música Tanto o meu parceiro MC Natan também E Pedrinho Que estávamos conversando aqui atrás Pra fazer essa parceria É isso aí Música nova do Acesso de Bagagem Vem aí Calma Mas na Acesso de Bagagem Chua, chua Chua, chua Solta o pancadão Chua, chua Gata da Academia Para de me olhar Tem um bocado Então senta ali, por favor Vai Tu tá com raiva de mim